E começaram a ser velados hoje os corpos dos dois jovens que morreram carbonizados ontem num acidente em Martinópolis. Mais cinco pessoas ficaram feridas na batida entre uma Kombi e um caminhão. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. O motorista do caminhão de 50 anos já foi ouvido e vai responder por lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O acidente foi na rodovia Homero Severo Lins, em Martinópolis. Esse caminhão bateu na traseira da perua que levava trabalhadores para uma usina de açúcar e álcool da região. Com a batida, a perua pegou fogo, saiu da pista e bateu em uma árvore. Sete pessoas estavam no veículo. Dois rapazes de 20 e 21 anos morreram carbonizados. Uma menina de 10 anos segue internada no HR e passa bem. Já um homem de 39 anos que teve parte do corpo queimado está em estado gravíssimo. Outras três pessoas já foram liberadas.